E aí rapaziada, beleza? Ó a galerinha aí ó, Driel, Ronaldo aí ó Ó o pajé aí Tamo junto aí galera ó Com os passarinhados aí ó Ó lá ó, o coleiro Altas Horas O Trinca, o coleiro do Driel O Braddock aqui ó O coleiro do Ronaldo E o Trinquedo do Ronaldo Aqui do lado daqui tá o coleiro Wolverine Tá de cara nova galera Se liga só na plaquinha do menino É o patrão, o patrão Ronaldo Olha só, ó Mostra né galera Alto relevo Top, show de bola Ali em cima tá o outro Trinca do Ronaldo E a coleira do pajé ali ó É galera, vamos começar as puxadas aí né Eu tô Faz tempo que eu não venho pra cá Os caras estão me xingando aqui já ó Mas tem que puxar os passarinhos né Aproveitar aí o dia, a folga aí galera E Sair pra brincar com os bichos aí Ó o barulhado aí ó Ó galera ó Aí sim Ó o coleiro Wolverine cantando lá atrás galera É bobão mano É Daí o bichinho era meio meio nervoso mano Você tocava um pedacinho e o negócio de picasso tá ligado O bobo foi colocar a cara É que tem que tem que tem Mas não pisou certinho Parou aqui Mano Mano Quer dizer que ele tava Mó de sangue mano O bicho do Jornal Mas segurou aqui Tirar com o barulhado Aqui Lleva aí tu arda junto Eu falei Barada total fritinho Sabe com o bagulho nervoso mano Olha aí rapaziada Curiozinho Curiou o gaiteiro do Ronaldo aí Curiou o bradoque aí ó Chugando o pé na igarra Tá ficando bonitão Não tá cantando ainda não galera Mas A gente já tem que ir acostumando já né Olha a trinca do Ronaldo aí ó Olha a Wolverine aí galera Essa aí gosta da câmera hein Vocês lembram que quando mira pra ela A bicha Olha a postura dessa coleira galera Olha que coleira chique Asa baixa Fina Top chique mesmo Mudou a perna Voltou bonitão Olha a plaquinha galera ó Show Coleira do Pajé aí ó Chique também galera Começou a dar um ventinho até agora galera Não mais um Wolverine só mais um vai pra gente finalizar Isso aí garota O proprietário Ronaldo É isso aí Filme do Ronaldo Falou Adriel O Pajé aí ó É nóis É nóis Com certeza Tá chegando aí a temporada Ou não é Adriel Chegar né Fiz só as puxadas pra cá As puxadas no mato com as colheres É os caras não param de perguntar Olha que delas puxadas mano Aí vai voltar galera Falta voltar a temporada aí É não É vai É o tornei A Altas Hora A gente inaugurou No torneio passado Fala Adriel Que a torneio tem que troféu pra casa Isso aí é troféu Show de bola É vou levar Levar o Mec O Braddock Passarinhado aí Pra ver se Se Traz algum troféuzinho também Adriel Vamos ver É isso aí galera então Tamo junto É nóis Valeu Falou